Alô galera de todo o Amazonas, de volta com o Agora, o seu programa da comunidade, nesse exato momento, meio dia e 10 minutos. Aproveitando pra mandar pra você que está acompanhando a nossa programação, aquele beijo de todos os dias. Pedido sabe de quem? Débora Martins, nossa mais recente repórter, tá pedindo beijinho sabe pra quem? Júlia, Pedro Azafi, Gabriel, Pietra, Danilo e Laísa. Eles são moradores do bairro da Paz, são sobrinhos do coração da nossa repórter, Débora Martins, e dizem que ficam ligados na programação da TV em Tempo sempre. Muito obrigado, um beijo carinhoso pra vocês, crianças que gostam de ficar bem informadas. Show de bola! E falando em criança e adolescente, olha isso! Um adolescente de 13 anos saiu na última sexta-feira da casa dele, que fica no bairro Cidade de Deus, e não retornou até agora. A mãe dele foi procurar ajuda na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. É, vamos falar desse desaparecimento de um menino de apenas 13 anos, deixa eu falar aqui com a mãe dele, que é a Tatiana Freitas, e ele saiu na sexta-feira, não retornou, está todo mundo preocupado, né? É, nós estamos preocupados, porque ele sumiu e ele não dá notícia, e outras vezes ele ia brincar na lan house e voltava, agora não apareceu mais. Qual o bairro de vocês? Cidade de Deus, o nome dele é Rodrigo, Rodrigo Pereira Freitas, ele é conhecido lá no meu bairro como Foguinho, lá no meu bairro, aí ele é acostumado, sair assim e voltar, mas não para dormir, passar três dias, como ele passou, está passando agora, e eu estou preocupada e estou desesperada, que alguém se vede notícia dele, que ligue para o meu telefone, que estou agoniada, eu sou uma mãe desesperada. A Tatiana, ela está aqui na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, ela veio registrar aqui um boletim de ocorrência, para que pudesse ter essa ajuda para encontrar o filho. Mostra a foto aqui, Tatiana, esse aqui, fala o nome dele de novo. Rodrigo Pereira Freitas, meu filho, se tu estiver me ouvindo, por favor, volta para casa. Mamãe está desesperada, eu não te bati, eu não te fiz nada, meu filho. Não faça isso com a mamãe, mamãe te ama, não faça isso. Esse é um apelo, esse é um apelo de uma mãe que está desesperada. Se tem alguém com ele, por favor, se alguém vê, liga, liga, pelo amor de Deus. Qual o seu telefone, Tatiana? 9, 9, 5, 24, 62, 37. Por favor. Obrigada, Tatiana. Assim, vamos desejar que seja resolvido o mais rápido possível, tá bom? Então, esse é o desaparecimento de uma criança de 13 anos, a mãe desesperada, não poderíamos sair daqui da delegacia sem mostrar o apelo dessa mãe. Voltamos aí com vocês no estúdio. Ok, Patrícia. Ok. Muito obrigado. Se você tiver informação, tem imagem do garoto? Tem. Tá na tela. Rodrigo Pereira Freitas. O telefone é esse, o 9, 9524-6237. Ajude essa mãe a encontrar o rapaz que está desaparecido. Segundo ela mesma, ele já tem costume de sair de casa, dormir na casa de coleguinha. Às vezes se ausenta, demora muito tempo. A gente só torce que esse rapaz não esteja envolvido com droga, né? É o mais comum é sair para uma boca, ficar lá, às vezes fica chapadão e não volta para casa. Pode ter acontecido isso, a gente não quer de forma alguma que aconteça algo desse nível, né? Com nenhum adolescente, com nenhuma criança nossa. A mãe dele diz que ele é de boa índole, mas é o que mais acontece, tá certo? É o que mais acontece. São crianças que desaparecem, que são assediadas pelo tráfico de drogas, tá? E a gente não quer que seja isso. Só pedimos realmente ajuda para encontrar um adolescente, tá? 13 anos de idade, não se sabe onde foi, não estava com o celular. Alguma coisa aconteceu. Para ele não dar uma resposta, ou a criação não foi muito legal, ou o menino está em maus lençóis. Vamos ajudar. Você viu esse garoto? Põe na tela, abre em tela cheia, para a gente dar realmente uma visibilidade maior. Você aí, se viu esse rapaz, talvez ele esteja com aparência um pouquinho mais madura, tá? Ele já está com 13 anos. Se você o viu, ajude a encontrá-lo. Esse telefone na tela é da família dele. Mas você também pode ligar para o Disque Denúncia, o 181, da Polícia Civil, e ajudar nas investigações, já que o caso se encontra na delegacia, tá bom? Sempre a torcida da TV em Tempo é de que as pessoas possam ser encontradas com vida. Vamos torcer para que o rapaz volte para casa. Ô, Rodrigo, se você está assistindo e está aí ligadinho também na gente, faz um favor, cara. Volta para casa, dá uma satisfação para a sua mãe. Rodrigo, Rodrigo, volta para casa. Vamos seguir com outras informações. Volta para mim, Jaziel. Na rua Amazonas, lá no Grande Vitória, na zona leste de Manaus, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado enrolado em um lençol. Põe na tela aí a imagem para a gente ver. Foi encontrado o corpo enrolado em um lençol com graves ferimentos, certo? Provavelmente também foi torturado antes de morrer e abandonado nessa região do Grande Vitória. O corpo foi encontrado quando, produção? Hoje pela manhã também. Nós mostramos um caso anterior, né, que foi dos cinco tiros e agora a gente está mostrando um segundo caso. Um segundo caso também de hoje. Só nesta segunda-feira já são três casos de homicídio. Três. Só nesta segunda. É claro que ontem pode ter acontecido as mortes pela noite, mas os corpos só foram encontrados hoje pela manhã. Três casos. Daqui para o final da noite, esse número pode subir. No domingo nós mostramos, logo no início do nosso programa, a matéria do Valdir Adriano, que foi com toda capacidade até o local mostrar, quatro pessoas mortas no local, em uma chacina, mais uma que deu entrada no hospital. Daí já são cinco. Cinco mais três, oito. Oito pessoas do domingo para a segunda, em um intervalo aí de mais ou menos 24 horas, 12 horas. Em um intervalo de 12 horas, tá? Porque foi da noite do domingo até a manhã de hoje. Olha aí, como é pequeno o intervalo para a quantidade de corpos, tá? Tá difícil. Não, não dá. Três pela manhã, mais cinco ontem, logo à noite. Fora os outros casos que a gente não contabilizou. Isso é uma contabilidade, né? Feita pela nossa produção de casos que chegam à nossa produção. É lógico que no ITEP, no ITEP não, no IML, no Instituto Médico Legal, esse número pode ser ainda maior. Vamos checar aí, produção, ver se a gente encontra informação, tá bom? Vamos checar aí para ver se a gente tem uma informação mais precisa da quantidade de óbitos. Tá demais, tá demais. Tá demais. Estão matando por brincadeira. Estão matando por brincadeira. A matéria, a série de reportagens especiais sobre violência na Zona Sul que nós exibimos durante toda a semana passada mostrava exatamente isso. Que uma das facções criminosas pedia para os seus liderados que manchassem a cidade com sangue inimigo. Manchassem toda a cidade com sangue inimigo. Então, vemos uma demonstração das manchas de sangue espalhadas em várias regiões de Manaus. Tá complicado. Tá muito complicado. Se você acha que isso é normal, você precisa se tratar. Tá difícil. Isso não é normal. E Manaus, que já foi uma cidade tranquila até pouco tempo. Já foi uma cidade tranquila, apesar de ser superpopulosa, mais de 2 milhões de habitantes. Mas já foi uma cidade tranquila há pouco tempo atrás, não faz muito tempo. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, você telespectador sabe. E em Natal nós temos um efetivo policial tão pequeno que não dá conta da violência. Tá muito pior, tá tão pior quanto aqui. Sabe o que é, Rui? Sabe o que é você estar em casa, guardando o seu veículo dentro de uma garagem? Já imaginou? E de repente você ser atacado por criminosos. Não sei se isso aconteceu com alguém aqui. Mas já aconteceu com muitas pessoas, inclusive conhecidos meus, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Eles não se preocupam se você tá com filhos, se você tá grávida senhora aí, dona de casa. Não se preocupe, eles querem o seu bem de qualquer forma. Não dá tanta violência. E falando em violência, põe na tela a imagem, põe na tela a imagem de um ataque, de um assalto que aconteceu, aliás, a um posto de combustíveis durante o final de semana, ontem pela manhã. Você tá vendo aí na tela? O carro que fugiu durante o abastecimento, ele estava abastecendo o álcool, pediu aos frentistas, esse assalto foi ali em um posto próximo a Djalma Batista com a Constantino Nery. E durante o tempo que ele solicitava, ele anunciou o assalto. E a bomba, realmente, a mangueira, perdão, que estava fazendo o abastecimento, ficou presa, não é, ao veículo. Depois do assalto, o que é que aconteceu? Olha, os criminosos fugiram com a bomba presa mesmo no carro. Olha que absurdo. Com a bomba presa, saíram quebrando tudo. A mangueira tá aí, ó. Inteira. Saiu tudo. Torou na emenda. E é lógico que a polícia continua procurando a responsabilidade, quem são os responsáveis por esse assalto, que até o momento foi bem sucedido. Mas por esse vídeo, que foi gravado em uma região próxima de onde os criminosos estavam, cometeram um assalto, é possível identificar, inclusive, a placa. E a polícia já está de posse desse material. Se prepara, hein? Se prepara, hein, ô criminoso. Vai ser achado. Vai ser achado. Tem dúvida, Leão? Vai ser achado, não vai, Leão? Vai ser achado. Pode esperar. Essa informação que você tá vendo aí na tela foi um telespectador nosso, tá bom? Que mandou. O Eglerson, muito obrigado aí. A placa tá coberta, né? Esse é um detalhe... Ah, eu não tinha percebido. A placa tá coberta. Jaziel, obrigado. Jaziel. Jeziel. Eu só chamo ele de Jaziel porque ele colocou o nome esquisito no Instagram. Ele é nosso irmãozinho. Foi, 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 foi. Você colocou assim, Jaziel. Você tá vendo aí na tela que tá coberto. Então vai dificultar a investigação. Mas não fique impune, não. Pode deixar. E vamos falar sobre Manaus do Meu Futuro. Tem mais um vídeo pra você assistir. A Manaus do Meu Futuro é uma cidade mais com qualidade de vida, com mais segurança, com mais saúde e com mais educação. E se você quer fazer como o Almir, mande também o seu vídeo, grave na horizontal. Os temas vão desde saúde, educação, segurança pública, enfim, aquilo que você desejar e quiser ter de resultado aqui na sua cidade. A sua cidade maravilhosa que completa 350 anos. Lembre-se, vídeo na horizontal até 30 segundos. E galera, vamos então pra um breve intervalo, ó. Um beijo pra você. Já, já a gente volta, hein? Não sai daí. Com Agora Vem Já. Com Agora Vem Já.